Tem dias que o dia acorda estranho Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta agora Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah, 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 pode ir que eu vou cuidar Pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não terminou Ainda tem vida Não acabou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer E eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Tem vida sim Existe vida aí Ainda tem vida aí O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego Teus meus dias O meu alicerce Pra não desistir Pra não desistir Tem dias que o peito Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Que despertando Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então vai nascer Um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas Do teu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje Ainda faz efeito Eu te conheço Muito bem E sei Quando tu não tá bem E sei Que o que existe E aí dentro É somente eu Que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu Coração Entrou em desespero Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido Sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei no chão Mas em meio a batalha Poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se a flor em meus ombros Notou que eu estava muito machucar Eu tava abatido Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E cada suspiro Que eu dava Ele vi e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou Aqui dentro do barco Fique em paz Pra que chorar Então me falar Pra que se preocupar Me diz Se eu estou Dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Respira E tranquiliza Tua alma Você Está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco Balança E não afunda Despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma Vê se acalma Um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou Dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Respira E tranquiliza Tua alma Você Está segura Em minhas mãos Então despreocupa O barco Balança E não afunda Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma Um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Eu vou me levantar E agir E o teu trabalho É só confiar E assistir O que eu vou fazer Vai Te surpreender A tempestade Te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou Dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Ei Despreocupa Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos Você está guardado Então despreocupa O barco Balança Não afunda Despreocupa A tempestade Não vence Essa luta Então despreocupa Vê se acalma Um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos Remar Ninguém vai morrer Ninguém Vai naufragar É só despreocupar Mesmo você não vendo Eu estou sempre com você Movendo o impossível Tudo para te surpreender Tem algo acontecendo Num mundo sobrenatural Você não está vendo Mas eu sei que isso é normal O olho natural Não vê coisas do céu Mas creia no agir Do Deus Emmanuel Que sempre está contigo Te livra do perigo Quem move o céu por ti É o seu melhor amigo O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar O céu está trabalhando O céu está trabalhando O céu está trabalhando Está movimentando O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar O céu está entrando em ação O céu está quebrando Os grilhões O céu está guerreando Ao seu favor A sua adoração subiu E o céu já levantou O céu está entrando em ação O céu está quebrando Os grilhões O céu está guerreando Ao seu favor A sua adoração subiu O céu já levantou O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar Pode acreditar O céu não para O céu não para Ele não para E nunca vai parar Vem mudando as estações E num instante Eu perdi tudo de mim Vem alterando as direções E colocou tudo que existe De você aqui Eu te via de longe E mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava Era te conhecer E no fundo eu sabia Que tudo que eu vivia Era só mentira E que a minha realidade Era você Jesus Descobriu que é ser feliz Quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Eu te via de longe E mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava Era te conhecer E no fundo eu sabia Que o que eu vivia Era só mentir E que a minha realidade Era você Jesus Descobri o que é ser feliz Quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença 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 Jesus, tu sabe do que eu fui feito Minha estrutura é de um imperfeito Esse é quem sou Matéria-prima formada no baú Basta um vento e eu estou em carcos Esse é quem sou E quando sair do planejado Coração fica assustado E eu me esqueço que o Senhor Já tem tudo arquitetado Já está tudo combinado E de tudo já cuidou E eu confio De olhos fechados Pois eu sei Que já está planejado Pelas mãos do Criador E eu confio De olhos fechados Pois eu sei Que já está planejado Pelas mãos do Criador Jesus, Jesus, te peço que tu tome a frente De tudo que eu for fazer Seja o que for A confiança que eu tenho em ti Ninguém jamais vai conquistar em mim Só o Senhor Pois o que fazes é perfeito Pois o que fazes é perfeito É que às vezes o meu jeito Vai estragar o que tu planejou E essa canção é pra dizer Que mesmo sem entender Eu confio no Senhor E eu confio De olhos fechados Pois eu sei Que já está planejado Pelas mãos do Criador E eu confio De olhos fechados Pois eu sei Que já está planejado Pelas mãos do Criador E eu confio De olhos fechados Pois eu sei Que já está planejado Pelas mãos do Criador Confiar de olhos fechados É chegar num nível de compreensão De que você pode se jogar Do mais alto ao abismo Que lá embaixo Ele vai estar te esperando É você Pular no oceano Que lá no oceano Mesmo em minha tempestade Ele vai estar te esperando Confiar de olhos fechados É Saber que Vai tudo de maior a pior Mas que Quando amanhecer Vai ser tudo melhor Já está tudo planejado Já está tudo arquitetado Pelas mãos do Criador O Criador É você Amém. 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 O céu está entrando em ação, o céu está quebrando os brilhões, o céu está guerreando ao seu favor, a sua adoração subiu e o céu já levantou, o céu está entrando em ação, o céu está quebrando os brilhões, o céu está guerreando ao teu favor, a tua adoração subiu e o céu já levantou, o céu está trabalhando e está movimentando, o céu não tira férias, você pode descansar, o céu está fazendo e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar, pode acreditar, o céu não para, ele não para, ele não para, e nunca vai parar. Ei, escute. Por quantas tempestades você já passou até aqui? É vento soprando, é massa agitando, mas eu sempre aqui. Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá? Mas quando menos espero, você ouve minha voz a te acalmar. Fica calmo, vai remando contra as ondas forte, vai lutando contra o vento forte, eu estou aqui segurando a sua mão. Fica calmo, vai, respira, levanta a cabeça e vai, sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade, alguém que hoje te diz. Ele está te dizendo, escute. A calma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo, a calmaria logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai buscando, vai insistindo, a calmaria logo vai chegar. O vento forte vai passar. Fica calmo, vai remando contra as ondas forte, vai lutando contra o vento forte, eu estou aqui segurando a sua mão. Fica calmo, vai respira, levanta a cabeça e vai, sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade, alguém que hoje te diz. A calma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo, a calmaria logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo, a calmaria logo vai chegar. Você precisa só remar. Você precisa só remar. A calmaria logo vai chegar. A calma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo, a calmaria logo vai chegar. Vai remando, vai pedindo, vai buscando, vai insistindo, a calmaria logo vai chegar. Aleluia, o vento forte vai passar. Você precisa só remar. A calmaria vai chegar. Aleluia, que nós possamos remar contra o vento forte, contra as ondas fortes, sabe? Para que a gente venha chegar em terra firme. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas se a gente remar e se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue chegar. Amém? Que esse vídeo abençoe sua vida. Preciso te contar, eu já não sou aquele filho que sabia te escutar e obedecer. Que no final da tarde te contava sobre o dia e falava o que sentia sem esconder. Desculpa, eu fui andando e afastando dos limites do teu lar e me perdi dentro de mim. E quando eu fui voltar, já era noite, não enxergava o caminho e acabei ficando aqui. E agora existe um mundo aqui dentro que eu não consigo sair. É que eu cansei, cansei de tentar. Eu juro, eu tentei, tentei lutar. Até o último minuto, vai que o sábio eu fiz de tudo. Olha onde eu vim parar. É que eu cansei, cansei de explicar. Eu juro, eu tentei, tentei expressar. Cada letra que eu cantei, cada som que eu te entreguei, não foi o bastante pra eu te amar. Aqui nesse meu mundo é um castelo de areia, onde as ondas do medo vêm com tudo destruir. Aqui não tenho lar, não tenho abraço. Aqui preciso ter cuidado, um passo em falso e é meu fim. Aqui minhas energias são sugadas, meus sentidos são cessados. Eu não ouço e não consigo nem falar. E quem comanda aqui é tão sutil, me atraiu e conseguiu. Aqui dentro me aprisiona. Eu já tentei sair desse meu mundo, mas sempre volto pra cá. É que eu cansei, cansei de tentar. Eu juro, eu tentei, tentei voltar. Até o último minuto, vai que o sábio eu fiz de tudo. Olha onde eu vim parar. É que eu cansei, cansei de explicar. Eu juro, eu tentei, tentei expressar. Cada letra que eu cantei, cada som que eu te entreguei. Não foi o bastante pra eu te amar. É que eu cansei, cansei de tentar. Eu juro, eu tentei, tentei lutar. Até o último minuto, vai que o sábio eu fiz de tudo. Olha onde eu vim parar. É que eu cansei, cansei de explicar. Eu juro, eu tentei, tentei expressar. Cada letra que eu cantei, cada som que eu te entreguei. Não foi o bastante pra eu te amar. Cada som que eu te entreguei, cada letra que eu cantei. Não foi o bastante pra eu te amar. 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 Eu sei o seguinte. Eu te lembrei vim. Eu te lembrei vim. Eu te lembrei e... Eu te lembrei vim. Eu te lembrei vim. Eu te lembrei. Eu te lembrei. Amém. 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 Mas vai regar, vai chorar, vai apertar Vão ser dias difíceis, mas tu vai frutificar Então aguenta um pouco, espere um pouco Você vai olhar pra trás e vai dizer Ontem eu chorei, até fiquei sem entender Mas cada gotinha fez a árvore crescer Deixa a lágrima descer Pra raiz desenvolver E deixa a lágrima cair E a semente vai crescer Hoje pode até doer Mas amanhã você vai entender Que é para o teu crescimento E é só um momento Vai passar e lá na frente Você vai florescer Você vai florescer Escute então o que vou lhe dizer E nesse período eu vou estar aqui Bem pertinho pra você não desistir Pode chorar, deixa regar Amanhã você canta assim Até doeu e eu chorei, mas eu cresci E a dor que ontem eu senti me fez subir E foi adubo pro meu solo Eu florescer Eu floresci Deixa a lágrima descer Pra raiz desenvolver E deixa a lágrima cair E a semente vai crescer Hoje pode até doer Mas amanhã você vai entender Que é para o teu crescimento É só um momento Vai passar e lá na frente Você vai florescer Oh, deixa a lágrima descer E amanhã você vai florescer Ei, enxergue o propósito além da dor A partir do momento que você enxergar o propósito além da dor A dor não vai ter mais influência sobre você Entenda, faz parte do processo E o processo faz parte da história Tudo, tudo faz parte do plano de Deus Hoje você pode chorar Mas isso vai regar a sua semente E amanhã você vai florescer Amém? Receba essa mensagem da parte de Deus Tudo complicou Saiu do lugar Tudo bagunçou Eu nem sei explicar Foi tão de repente Tava tudo tão bem O sol tava brilhando E as estrelas também Tô com o fogo perdido Não sei o que vem Mas confio e acredito Pois sei que tu tens O controle de todo o descanso E eu canto esse verso Com meu coração Os dias não vão bem Mas sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar Tudo complicou Saiu do engano Tudo bagunçou Eu nem sei explicar Eu nem sei explicar Foi tão de repente Tava tudo tão bem O sol tava brilhando O sol tava brilhando E as estrelas também Tô confuso Perdido Não sei o que vem Mas confio e acredito Pois sei que tu tens O controle de todo o descanso Então que escrevo esse verso No meu coração Os dias não vão bem Mas sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens E de mim tu vais cuidar Os dias não vão bem Eu sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar Os dias não vão bem Mas sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar Os dias não vão bem, mas sei que vai ficar O controle eu sei que tu tens E de mim tu vais cuidar E de mim tu vais cuidar Tá preocupado demais Pra que eu desespero Então acalma o teu coração Expire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa Despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma o povo que me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que eu despreocupar Você está seguro em minhas mãos Na hora certa Na hora certa vou me levantar Fica calma Ninguém morre Ninguém morre Dentro do barco dentro do barco Não afunda Não afunda Não afunda Se vamos remar Se vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar 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 Despreocupar